Voltei, tô com sangue no olho. Tô pronto pra chegar no topo. Se botar a mão, eu morro. Porra, já tô quase um mês no GM aqui. Falta de incompetência. Falta de incompetência, não. Falta de competência, né? Descolar e devorar. Sacanagem, né, velho? Porra, cara ruim de morrer, hein, velho? Nossa, um pouquinho antes eu tava mech. Pô, ajuda aí, mano. Sério? Midi dif. Midi dif, chat. Cês tão vendo, né? Cara bom. Ah lá. Caralho, velho. Que cara poderoso, velho. Olha, rapaziada, em busca do jogo clean. Mas o Arauto que já armou. Bem na torre, ela tá no chão. É a primeira do jogo. Guarda deles. Não nasci pra CGM, velho. Não nasci, velho. Tô suave. Guarda não pode fazer play, velho. Não trinde no galho. Senão vai dar merda, tá ligado? Não. Ah, ia flechar, não consegui, velho. Jogar no galho e no trinde é troll. Já falei, já, velho. Não pode. O que é que eu brudo, velho, contra aquele time? Vou jogar com a Tristana, velho. Grudar na Tristana, velho. Tem que ser eu, Yumi e Tristana, velho. E esse só clean na midi, velho. Então vai dar ruim. Ai, quatro de vida, mano. E quase que eu fui rolado. Eu não sabia se esse cara tinha flash. 30 sem R, velho. Mata esse cara, velho. Ó, linda, linda, linda. Claro que já tiltaram lá, já. Daí aqui é metrô. Merda. Eu vou embora em 30. A senhora tá giga. Que maravilha. A gente faz Baron suave. Bora. Vamos, Baron. Baron for the win, pô. Ajuda aí. O cara troll, velho. Tô jogando outro game, velho. Os caras vêm aqui e o jogo dá uma azedada. Não, não, não. Brigou não, porra. Virei, mono. Cansei de ser GM. Ninguém merece perder pra KO, né, velho? Boa. Meteu o shape e pegou a challenger, velho. Mas eu vou passar um comercial, voltamos em breve, rapaziada. Foco em disciplina, sem neurose, sem KO. Usuário de Lolo. Muito obrigado pelo sub, meu parceiro. Mano, que mês que nós tá? Agosto? Não, é agosto. Não, não é agosto não, é julho. Não, não é agosto não, é agosto não, é agosto não. Não, não é agosto não. Não, não é agosto não. Pula do lixo. Mano, cê só tinha uma missão, lindo. Já quebrei quantos teclados combando? Mano, pior que eu nunca quebrei teclado, velho. Tipo, eu quebrar nunca quebrei, tá ligado? Mas já vi uns teclados paia pra mim. Nossa, tô confiando nas ult do Urgot, tô me fodendo toda hora, velho. Mano, meu set e minha cena tão muito fraco, velho. Caralho, velho. Ficou mar no cu, não mato esses corno, filha da puta. A triste história do narigudinho, narigudo. Vou grudar nas bolas desse Rambo e vou mamá-las. Único jeito de ganhar. Boa, seus fela da PT. Time unido jamais será o quê? Fala pra mim. Vencido, isso mesmo. Deu mole é vapo. Deu suco é vale. Acho que eu vou pra ult, rapaziada, esse jogo. Com essa alma de vento. Parece... Parece divertido. Boa time. Monstro. Passar um comercial, rapaziada. Voltamos após 25 ADs. Botar um xadrezinho aqui bem de leve. Bem tranks. Muito obrigado pelo subcria do Pimp. N, E, B, A, N, E, B, A, N, O, I, S, S, S. S, S, S. Aí, mais que amigo, né? Eu podia ter tomado aqui. Eu podia ter tomado e voltado.